E pelo Twitter, a presidenta Dilma Rousseff considerou a morte do torcedor Paulo Ricardo Silva em um jogo de futebol na última sexta-feira como um triste exemplo da urgência de instalar delegacias especializadas nos estádios. Também pela rede social, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre a parada do orgulho LGBT e disse que o Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos é o principal instrumento de combate à violência homofóbica. A presidenta Dilma também divulgou pela rede social uma nota de pesar pela morte de Dom Tomás Balduíno. Segundo a presidenta, o bispo foi um grande defensor dos direitos dos índios, dos trabalhadores sem terra e dos demais pobres.